No Municipal de Chaves de Cara Lavada, a equipa do Desportivo de Chaves apresentou-se aos sócios. Chaves de regresso à Liga 17 anos depois, a equipa flaviense que teve pela frente o Pedras Salgadas, campeonato de Portugal e venceu facilmente início de jogo com um golo de patrão. Logo aos 5 minutos depois, foi preciso esperar pelo minuto 40 para Rafa fazer o golo antes do intervalo. Já na segunda parte, Luís Alberto começou a jogada e recebeu a bola do Pedigão para fazer o último golo do encontro. Está bem, está motivado. Como disse, faltou uma semana. Agora entramos na semana da competição. Ainda temos mais um jogo amanhã, mas acho que estamos preparadíssimos para o que vamos encontrar. Esta pré-época serviu uma equipa praticamente com alguns jogadores novos, que vêm de uma realidade diferente, mas com uma ambição muito grande e acho que isso é o mais importante. Venho com o intuito de poder ajudar o Chaves. Foi um namoro longo com o Chaves para estar aqui a representar este clube. Era uma vontade estar aqui entre os montes? Sim, foi um namoro longo porque a minha situação contratual era com o Porto e era com eles que eu tinha que resolver a minha situação, mas o Chaves foi sempre o clube que demonstrou bastante interesse em mim. Eu gosto de estar onde as pessoas me desejam e isso foi bastante importante para eu estar aqui. Com a Liga prestes a começar, o Desportivo Chaves tem o último ensaio antes do Campeonato este domingo. Desloca-se a Mirandela, a equipa do Campeonato de Portugal, onde a partir das 4 horas faz o ensaio geral, a equipa de Jorge Simão, para a 1ª Liga, porque a 1ª jornada é já no fim de semana seguinte, 14 de Agosto, a partir das 4 horas, as frente ao Nacional da Madeira, na ilha dessa partida do arranque dos Chaves do Campeonato. um jogo que marca o regresso da equipa ao escalão máximo do futebol português. Óculos custo. New Collection. 79 euros com lentes incluídas. Só na Opticalia.